Boas pessoal, de aqui, falou firmores e bem-vindos a Second Sun, o Infamous. Eu não sei porque troquei o nome, mas estamos aqui para continuar a nossa aventura. Para alguma razão, estas coisas estão-me a deixar cego, mas, será que eu posso aproximar? Não, não dá para ir para lá. Evacuar imediatamente. DUP e ponto, isso nunca é bom. O DUP é o departamento de unificação, unificidade de proteção, e a ponta é mau, porque nós estamos nela, mas vamos continuar a fazer. Isto foi interessante. É, mas vamos continuar a fazer episódios até o pessoal querer ver e até estar a gostar, e ver, e vermos. Acho que seria interessante continuar. Vamos lá. Ok. Será que nós devemos atacá-los da mesma forma? Não, 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 não faz muita coisa contra eles, por alguma razão, este ataque. Ou então sou eu que estou a falhar imensamente. Toma! Ai, já não tenho muito ataque. Espera. Toma! 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 Ok, isto funcionou na realidade. Toma! Ok, eu desisto. Mas não faças mal! Tu tens óculos, portanto vais viver! Hum... É, ok, eu vou, eu não vou matá-lo. Mas não somos todos monstros. Espalhe a palavra. É, ok. Muitos querem que eu seja do bem, muitos querem que eu seja do mal, nunca é fácil. Vamos manter-nos neutro e depois, no final, nós podemos fazer os dois finais, só ver o final, se nós chegarmos lá. Foi o que eu fiz no Infamous 2. Eu era do bem e do mal ao mesmo tempo! Não! Vamos para aqui! Será que eu posso passar por esta porta? Não, não funciona. Vamos continuar então por aqui. Ok. Vamos tentar apanhar aqui... Ah, fumo... Ia, apanhar isto. Eu não sei se drenar fumo ou drenar energia resulta para recuperar a nossa vida, como acontecia no Infamous 2. Oh, não! Isto era uma ponte? Meu Deus! Isto é ponte para entrar em Seattle! Isto faz-me lembrar de Last of Us! Nós estamos indo em The Last of Us! Oh, oh, oh! Ah... Vamos lá! Ok! Atravessa o ponto destruído e encontra o Reggie! Espera, nós podemos apanhar isto? Oh! É interessante que o Comando e o Controlo faz barulhos também! Claro, tentar não custa! Ok! Vamos tentar subir! Ok, Cosmos! Continua assim! Ah, este ataque já existia no Infamous 2, certo! Porque nós usamos a energia do carro e... E... BEM! Oh! Não! Não! BEM! Iaay! Ok! Isto é interessante! Vai ser bem útil! Por que é que está tudo a deixar disso? Olhe para a ponta! Ela está a ganhar vida! Ela está a mexer-se! Ok! Tem ali outro poder! Vamos... Só ganhamos poderes agora! Ah... O que é que nós ganhamos agora? O que é que nós... Ah! Agora é poder de voar ou flutuar! Nice! Iaay! Nós não voamos, nós flutuamos, basicamente! Ok! Nós conseguimos... Planamos! Talvez seja a palavra certa! Não é uma boa altura, Betty! Foste embora, antes de eu acabar de falar contigo! Bem, sabes eu! Eu tinha planos! Ouvi dizer... Sou uma pessoa rebelde! Oh! Tenho mesmo de ir, Betty! Adoro-te! Ha! Ok! Vamos lá! Eu sou uma pessoa... Um... 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 Controlámos todos os ataques especiais! Subimos num carro, usámos aquele dash, que é para a frente e depois flutámos! Oh! Ok! Temos que fazer entre pontos, certo? Olha para isto! Eu sou muito bom neste jogo! Mas só neste jogo hoje! Vamos para aqui! Ótimo! Ah... 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 Que é? Que é? Finalmente! O que é que nós podemos fazer agora? Nós vamos para ali! Eu gostava... Esta ponte é enorme quando é que ela acaba! Ah... Eu acredito que ela é uma ponte! Podemos... Regi! Ah! Volta cá! Regi! Não! Oh! Ele está ali! Acho que é o Regi! O nosso irmão! Yep! Ok! Rápido! Ele agora vai desejar que nós fôssemos realmente um bioterrorista a sério e que nós usemos os nossos poderes para o salvar! Ajuda-me aqui! Esse é o teu braço de arremesso, hein? Delson! Ok, ok, ok! Anda lá! Deixa comigo! Obrigado pela ajuda! São 5 euros! Ou 5 reais! Ou 5 dólares! Brincadeira! Parece que estás a conseguir controlar os teus novos sintomas! Não é? Claro que a única desvantagem é... Não! Não me lembro de nada! É mesmo incrível! A sério? Nenhuma desvantagem? E que tal aqueles tipos armados que agora querem dar cabo de ti? Diz-me lá! Não é uma desvantagem? Pois! Ouve! Talvez até seja possível passares pela segurança deles porque não és um bioterrorista... normal! Normal? Não, não! Se por normal te queres dizer as ovelhas que eles tentam alinhar para as analisar... Não, Regi! Eu não sou normal! Eu sei! Visto o que eu fiz naquela ponte... Podemos dar cabo deles! Olha, primeiro vamos ver se passas pelos postos de controlo, ok? Andar pela cidade será bastante mais fácil! Ok! Ok, ok! Está bem! Vamos fazê-lo à tua maneira! Subtil! Se bem que era bem interessante partido! Promete-me que vais ter calma ali à frente! Costumavam chamar-me o Sr. Cool! Sr. Cool! Entra em Seattle! Através de um posto de análise! Estás mesmo preocupado com isso? Olha, os tipos do DUP podem não ter o mesmo nível de poder que tu! Ah! Quem os bioterroristas naturais têm! Mas o Governo deu-nos poderes suficientes para provocarem danos graves! Ok! É oficial! Estragaste as minhas férias em Seattle! Eu andava e podia correr mais rápido! Uma semana! Uau! Quero dizer que o DUP montou isto tudo aí! Exato! Estiveram ocupados! Eu adoro este sistema em jogos que é um mundo quase pós-apocalíptico em que tudo foi destruído! Estão ocupados de polícia para tentar ter acesso às bases de dados policiais! Bom, espera aqui! Preciso de bases despercebidas! Posso assustá-los! O chefe de um bioterrorista! Ok, chefe de coisa! Chefe de coisa! É! Ok! Espera! Nós vamos ter que testar alguma coisa! Esta é uma arma registrada! Eu sou polícia! Claro! Presta a ter uma coisa! Não posso entrar no autocarro! Não posso conhecer os amigos dele! Eu adorava poder hidrar, passa pelo posto, nós temos que ser analisados ali, olha, será que nós vamos viver para contar a história, ou será que o jogo acaba aqui, não perca o próprio, brincadeira, vamos continuar a brincar, ah, eu apanhei-vos, vocês pensavam mesmo, espera, será que ele, ah, finalmente, eu cheguei ali primeiro, eu tinha que ser o primeiro, ah, espera, o que é que eu faço, ah, ok, nós temos, isto é bem estranho, nós temos que utilizar o analógico, ou o touchpad do controle, oh, 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 Ok, vamos lutar contra eles, parece-me uma boa ideia, headshot, ok, isto é mais fácil fazer assim, vamos subjugar, ok, eu não matei, eu prendi-o, oh, ele está a pedir, ele devia matar-te, mas ok, podemos fazer uma investida, ok, já sei fazer isso, nós aprendemos isso há 10 anos atrás, uau, toma, anda cá, ah, já temos pouca energia, nós precisamos, eu fumo, anda cá, eu preciso te matar primeiro, ok, ah, nós precisamos de fumo, nós vamos só prender estas pessoas, e salvar esta pessoa, o que, ele morreu, ah, não, pensava que ele tinha sido, ah, ah, che, ok, nós precisamos de fumo, efetivamente, ah, ok, está aqui, oh, acho que nós recuperamos também a nossa vida, de certa forma, toma, 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 obrigado, a sério, parece que eles renderam, eu acho que não fiz nada de especial, ah, o, não, eu queria subir lá para cima, porque subir lá para baixo era estranho, nós temos que continuar, vamos continuar, não interessa, vamos salvar este civil, ok, curar as pessoas, fazer o bem, praticar, as coisas, vamos correr, ok, mas não interessa, vamos continuar a fazer aquilo que nós precisamos, que é derrotar o DUP, e eu ter uma boa mira era outro, eu não, ok, ah, já não tenho, eu preciso de mais energia, eu preciso de sugar energia, anda cá, ok, pode ser que aqui fosse, mas desculpa, foi sem querer, só queria destruir isto, ok, e agora eu tenho, não, não tenho energia, ah, vamos continuar por aqui, este é o nosso objectivo, portanto, é isso que nós vamos fazer, ok, mas, já não temos aqui carros, isto não dá para usar, está aqui, vou tentar isto, por favor, dá-me energia, eu preciso da tua energia, não, ou então dá-me uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma, ok, uma cola coca, porque nós não podemos dizer o nome original, ok, agora como, por milagre, já temos energia, nesta mesma área onde nós estávamos, portanto, é magnífico, onde é que eu posso regenerar a energia, esse é o grande problema, ok, anda cá, vamos destruir isto, então vamos arrancar-nos os olhos e cortar-nos os olhos, certo, agora eu só, vamos entrar por aqui, oh, oh, cá está, eu preciso desta energia toda, não dá-me, 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 ok, tem-te mais alguma energia, ah, certo, eu não sei, onde é que eles me estão disparar, é de baixo, ah, uma caravana, certo, ok, já sabemos o que é que é a unidade, ah, toma, oh, oh, toma, ah, destruir os painéis, certo, isto é fácil, eu acho, eu só preciso de energia, oh, anda cá, anda cá, e anda cá, certo, agora só precisamos de encontrar energia, novamente, ah, onde é que nós podemos fazer, eu preciso de energia, vamos abrir isto, oh, nós podemos libertar pessoas, magnífico, ah, ok, temos pouca energia, novamente, oh, ele, oh, ele é especial, ele é, ele é de cimento, acho eu, ok, toma, ele é daqueles bioterroristas, vamos entrar por aqui, e vamos ver se aqui tem energia, nós precisamos, eu preciso de oxigénio, ou de fumo, ou de óxido de carbono, em geral, ah, está aqui, isto é muito complicado, encontrar aquelas fontes que nos podem carregar a energia, toma, toma, não, eu quero acertar naquela coisa, ah, nós ainda não podemos fazer aquele smash, ok, quando nós estamos super alto e clicamos no quadrado, por exemplo, para destruir tudo, ok, ah, não, ok, tu tens que ir para o chão, nós temos agora que destruir as barreiras, que eu acho que é isto, ahá, uau, ok, podes parar com isso, antes que eu me chateie, lembra-te, encontre o centro do plan Mogul e destrói-o, deve tornar tudo mais fácil, destrói as condutas laterais, acho que é isto mesmo, acho eu, ok, e, uau, fiquei sem energia, não acredito, toma, toma, não, destruímos tudo, não, falta isto, nós temos que, parece, arrebentar com estas coisas, sei, deixa, a sério, eu preciso de energia novamente, este é o grande problema, dreno ao fragmento de explosão, ok, nós podemos ir para aqui, ah, o grande problema é encontrar fontes de energia para mim agora, mas temos aqui energia, o que é, e vamos destruir aquilo, ok, eu não sei se isto também é destrutível, eu suponho que não, ah, é isto, ok, nós temos que ir lá para cima também, toma, ah, levanta e segura, ok, eu estou a levantar e a segurar, ah, isto, isto é bem estranho, os controles são bem diferentes, bom, acabou, ia, 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 ia Ele é rápido, isso é, não é nada bom. Ah, ok. Toma, drenar o fragmento, eu preciso deste fragmento. Ok. Ele dá-nos power-up, nós temos habilidades que podemos desbloquear e... Toma! 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 Não! Nós não temos muita força, nós não temos muita habilidade para destruir. Ok. Vamos derretar com isto! Vamos tentar não morrer, pelo menos. Vamos só tentar... Ah! Fugir dele por agora. Toma! Toma! Ele morre! Ok. Espera. Ele fez uma barreira. Toma! Como é que eu entro lá? Sai dessa barreira! Ah, ele está ali. Ok. Olá! Olá costas! Mas é isso, muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço! Se gostarem, claro, esmagam e gostem. Eu conto com o vosso apoio. Um abraço! E até à próxima!